Pai, sou ruim na voz, sou ruim na voz. Fernanda, eu fiquei passada, viu você ali dançando ao som de mim mesma enquanto cantora. Impossível. Eu vim garota grau técnico hoje, toda no verde. Eu tava comentando com o Praguinha ali fora, falou, cara, ela tá maravilhosa de verde. Arrasei. E aí, hein, como é que é? Me conta esse negócio do grau técnico. Vamos falar do grau? É o seguinte, Desirê, a gente tá entendendo que o mercado de trabalho tá cada vez mais, assim, complicado de conseguir entrar, tá? Então, quem tem um curso técnico, ele sai realmente na frente. Lá no grau, nós temos os cursos de técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, radiologia, administração e eletrotécnica. E o melhor de tudo é a nossa agência de encaminhamento. Essa agência, o que a gente tem como meta? 75% dos nossos alunos encaminham ainda no primeiro ano pra o mercado de trabalho. Já facilita muito, né? Facilita demais. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT? Vamos lá. O curso pra melhorar sua vida está aqui. O grau técnico conta com mais de 20 cursos pra transformar você no profissional que o mercado procura. Técnico em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, administração e eletrotécnica. Além dos melhores instrutores, laboratórios e uma estrutura completa, o aluno grau técnico ainda conta com uma agência de encaminhamento para o mercado de trabalho. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Mas e por isso já? Pense no futuro. Faça grau técnico. Ai, Fernando, só pode ser caro esse negócio. Peraí, o que é isso? É isso aí. 69,99? Vamos deixar que a foto mostre, Desirê. É isso aí. Matrícula 69,99. 69,99. Material garantido, grátis. Vem material, vem uniforme, vem tudo. Totalmente grátis. Máscara, você já está protegidíssimo. Aí durante essa semana do Brasil, a entrada 69,99. E tudo isso aqui grátis, né, Fernando? Exatamente. Paga o 69,99, já começa a estudar e a primeira parcela só para o mês que vem. Bom demais. Ou seja, ainda dá para nesse meu caminho fazer um bico e você já paga com o bico o valor do curso. Exatamente. E outra coisa, Desirê. Quem fizer hoje o curso técnico, quem fizer a inscrição hoje, além do 69,99, eu vou liberar uma plataforma online que tem 500 cursos de capacitação profissional. Isso. Ou seja, aqueles cursos que as pessoas pagam nas escolas aí fora, entre 800 e mil reais, eu vou dar gratuitamente também. Minha gente, então tem que falar agora, né? Fala agora. WhatsApp 987287051 ou então no 3221-200. Exatamente. Então é o que o nosso bordão? Pense no futuro, faça grau técnico. Faça grau técnico. Valeu, Desirê. Ei, obrigada, viu, Fernando? Bom feriado para você. Conte seus segredos hoje. Vou contar, vou contar já, já. Um cheiro. Um cheiro. Vamos agora ver quem está interagindo com a gente, menina. Eu amo.